Ao vivo, estou em Curitiba, falando aqui da minha casa, mas quero levar aos meus seguidores no Facebook a notícia de que a caravana do presidente Lula foi emboscada perto da 277 na região de Laranjeiras do Sul, vindo para Curitiba. Foi emboscada, jogaram miguelitos no chão, são aqueles pregos que furam os pneus, teve pneus furados e o carro da imprensa foi atingido por dois tiros e o carro dos convidados também foi atingido. O carro do presidente Lula não foi atingido porque os carros são iguais, os ônibus são iguais e não são identificáveis. Eu tenho notícia de que a Polícia Federal e a Polícia Estadual estariam acompanhando a caravana, mas que ela não parou para evitar o que aconteceria se parasse com os emboscadores. Minha gente, eu faço aqui um apelo à Polícia do Paraná, ao secretário de Segurança, ao comandante da Polícia Militar, aos nossos policiais civis e a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Não é possível que aqui no Paraná se consome esta violência. Eu tenho informação que desde o começo a polícia está tomando algumas providências, mas que sejam redobradas as providências. Nós estamos diante de uma situação extremamente séria. Esses tiros atingiram o ônibus da imprensa e atingiram o ônibus dos convidados. A preocupação dos membros da caravana é enorme. Eles estão muito preocupados com o que está acontecendo. Eu peço um esforço especial da Polícia Militar e da Polícia Civil para garantir a vida dos jornalistas, dos repórteres, dos convidados que acompanham a caravana e, evidentemente, a vida do ex-presidente Lula. Não é possível que isto ocorra aqui no Paraná. A notícia que nós tínhamos é que a Polícia Militar tinha posto, inclusive, a P2 para antecipar acontecimentos. Mas essa emboscada aconteceu apesar disso. Minha gente, vamos garantir a segurança, o direito de expressão do ex-presidente Lula. Não pode haver esse tipo de absurdo de emboscada aqui no nosso Paraná. É o apelo que eu faço como cidadão e como senador do estado do Paraná para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar do meu estado. Vamos garantir a segurança da caravana. Essa barbaridade não pode estar acontecendo aqui. Através do Facebook levo essa minha postura, esse meu pedido e essa minha preocupação. O Paraná tem que garantir a segurança dos membros da caravana. É isso que se espera do estado civilizado. E jogo duro com esses bandidos que estão atacando uma caravana que procura manifestar a sua opinião, colocar as suas ideias. Porque aqui, para mim, com toda a franqueza, não é o Lula que está sendo atacado. O que, através do Lula, pretendem é garantir o intriguismo, a entrega do petróleo, a entrega da água, a entrega dos céus no programa Céus Abertos, o fim das garantias do trabalhador, o fim da previdência. É um assalto à soberania brasileira que está se consumando. E a nossa polícia tem e deverá necessariamente tomar providências. É assim que eu espero.